Olá e sejam muito bem-vindos ao Estúdio Cultural, seu programa para a gente falar principalmente de música aqui no canal 15 da NET na TV Unifra ou então você nos assiste pelo nosso canal do Youtube, o Unifra Online. Bom, chove há mais de uma semana em Santa Maria, mas aqui o tempo é bom com o nosso convidado dessa semana, o Filipe Quadras. Filipe, obrigado pela visita, cara. Eu que agradeço, de coração mesmo, que sempre estou vendo os vídeos lá, sempre estou acompanhando, acho que até elogiei várias vezes já para o pessoal, fiquei bem feliz com o convite. A gente que agradece o elogio e eu falo visita por um motivo especial, né? O Filipe está visitando Santa Maria, hoje, no dia que estamos gravando esse programa, ele é um dos artistas que vai aquecer os motores da plateia para o show do Vanderwild aqui em Santa Maria, né Filipe? É, espero que... Que tu encorradei, né? Mas posso dizer que foi um ótimo show, mas é... eu estou morando em Porto Alegre já faz um tempo, então eu vim tempinho, né? Mas a intensidade é grande, faz sentir que faz mais tempo. Então quando eu venho para cá é sempre meio corrido, assim, eu venho, toco hoje e amanhã já estou indo embora de novo. E tu foi morar em Porto Alegre justamente por causa do som, né? Para os da música, é. Ano passado eu fiquei bem parado, assim, em função de... eu trabalhava e tocava à noite e no fim as coisas foram indo, tomando outro rumo, assim, ficando muito parado. Comecei a ficar até meio triste com isso e não sei, foi um ano meio ruim, assim, eu acho que para um monte, para muita gente, né? 2016 foi bem pesado. Então, esse ano, para não dar chance, eu peguei e vou... janeiro, dia 8 de dezembro eu tomei a decisão, 5 de janeiro eu já estava em Porto Alegre morando. E lá tu está vivendo só do som, né? Ah, sempre tem uns perrengues e outros, mas de forma geral está sendo cada vez melhor, assim, inclusive o pessoal fica me tirando muito desse bem, 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 bem. Mas está sendo muito bom. Até quando eu venho para cá também, é ótimo, assim, né? Outra coisa. E é interessante o que tu fala, né? Porque tem muitos casos que os artistas vêm para Santa Maria justamente porque a gente é um ponto central aqui, né? A gente tem... Santa Maria é perto de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, né? No sentido de tu estar aqui, tu precisa se deslocar para alguma cidade, tu está no centro, né? É mais fácil. Tu já fez o caminho inverso, né? Tu viu que a coisa não estava tão fácil aqui, pegou o violão, pegou a mala e foi. Foi muito difícil essa decisão, Felipe. Foi, mas mais por um lance família, assim, sabe? Porque a minha filha mora em São Borges, então é pior, né? Eu amantei a jornada antes, era 5 horas de viagem, agora é 10. São 10, né? Então, mas assim, eu vejo como tu disse, o pessoal aguentando, mas é uma banda que eu admiro muito, assim, entre outras, lógico. Mas, por exemplo, o pessoal veio, vieram todos de fora e aqui eles conseguem... Bah, olha o que eles fizeram pela cidade, todo mundo sabe quem é, todo mundo curte, eu tenho orgulho de falar lá. E eles estão direto, vão para Porto Alegre, vão para outros lugares. Mas assim, eu tinha banda aqui, banda autoral, tenho ainda. Várias bandas, inclusive, né? E tinha várias outras bandas que eu fui deixando quando eu venho, às vezes toco... Por exemplo, hoje, bah, chegar lá vai ter um monte de amigo meu que eu falei, não, vamos tocar junto, né? Porque eu amo eles, a minha vontade era de levar todas para lá, assim. Mas foi mais por uma questão de espaço mesmo. Porque lá, agora, tô conseguindo... A agenda, graças a Deus, tá bem cheinha, assim, sabe? Tem vai ter show em Santa Catarina, depois tem mais em Porto Alegre, depois volta para Santa Catarina, vem para cá, vai para outro lugar. E era isso que eu queria. Então, tipo, ano passado era oito, esse ano tá sendo oitocentos, por exemplo, assim, então... E é legal, né, Felipe, a gente falar que tu, assim como todo cara que é músico aqui em Santa Maria, né? Tu tocou em várias bandas, né, cara? Aqui, ó, que eu me lembro mais foi os Pé de Pano, né? Que vocês... Tem até uma história muito, muito legal que envolve a Pé de Pano e a tua filha, né? Com certeza. Que vocês estavam tudo pronto para tocar num baita festival nos Estados Unidos. E tu decidiu não... Acho que tu decidiu não ir e, por acaso, o destino... Minha filha nasceu, é. Foi... Eu já tinha... Foram duas viagens que não rolaram, né? Uma em Liverpool, que a gente tinha em 2011, não rolou, por outros motivos de força maior. E aí, em 2015, a gente recebeu o convite para tocar em Waycross, na Georgia, num festival, em função do Graham Parsons, que é um... Para mim, é um ídolo, tipo, um dos maiores, assim. Para a banda toda. E aí, a gente foi convidado para tocar no dia 26 de setembro de 2015. A gente tocaria... Não me lembro o horário certo, mas... Minha filha nasceu no dia 26 de setembro, às 6h23 da tarde, que... E era o horário exatamente que eu estaria tocando lá. Pelo fuso horário? Contando pelo fuso horário, tudo. E aí, eu vim, pô, realmente eu precisava estar aqui em São Borja. E, pá, depois dessa... Então, eu não fiquei triste. Pô, no contrário, eu fiquei super feliz, sabe? Até porque rola a gente estar com planos de ir para lá no que vem. Então, isso é uma coisa que eu não vou perder. Agora, eu não ia me perdoar se fosse o contrário. Se fosse o contrário. Imagina tu perder esse... É um momento que eu acho que, né? É um momento que tu nunca mais ia conseguir recuperar, né? Não ia me perdoar nunca por isso. Graças a Deus. Tive sorte. Eu sou o cara da sorte. E, Felipe, eu acho legal que tu tem uma relação muito bacana com a música americana, o blues, né? O country, né, cara? Isso teve... Acho que tu também tocou na Jack of Hearts aqui, né? Sim. Que era uma banda que também tinha essa pegada, né? Do blues, do country... Bom, pé de pano, acho que a gente não precisa nem falar, né? E agora, isso tá mais evidente do que nunca no teu som, né? Não, eu fico bem desobrigado com tu. Inclusive, né? Eu considero uma das músicas que tu vai tocar aqui hoje... Bom, pra mim, foi uma das melhores músicas de 2017 que alguém daqui lançou, cara. Eu até comentei contigo que foi uma música que eu não estava num dia ruim, era um dia legal. E aquela música veio pra dar aquela animada, pá, hoje o dia vai ser bacana, porque a música que eu precisava ouvir... Eu sou o dia, sei lá, sei lá, sei lá... Pai, eu fiquei muito feliz com os comentários, inclusive teu, a Ana, do pessoal, assim, que foram muito positivos e construtivos, assim, sabe? Porque, pai, eu não esperava que... esperava, né? Queria, pensava, ah, tomara que o pessoal curta, assim. Eu não esperava que fossem curtir tanto, assim, e é um som que... é que é meio suspeito, né? Falar assim, como eu gosto da minha música, pelo contrário, eu detesto. E eu fico tirando ela, assim, mas aí com os amigos falando, não, eu tenho que fazer isso aí. Ou seja, a maior responsabilidade é dos amigos, entendeu? Talvez eles queiram me ajudar, talvez eles queiram, né, me tacar a faca, mas rolou, assim, e eu fiquei tão feliz com o negócio. Que isso serve pra mim também... Acho que foi o primeiro registro que tu foi lá e falou, não, agora eu vou... Exatamente. É, o disco tava sendo... já tava pronto, tá sendo... a gente tá trabalhando pra lançar ele em breve, o disco da banda. E essa música tá no disco. Foi feito com o Léo Maia, com o Lucas Hoffman, o Felipe Schroeder e o Matheus Pozzobon, o Cassiano Cassandra. E... como o disco não saiu, não, vou lá e vou gravar o som no Panamá, no Shimmer, o pessoal de Santa Maria lá. A gente costuma falar que é o consulado de Santa Maria, assim, e aí, né, vamos jogar. E, ah, graças a Deus, deu tudo certo, assim, sabe? Mas isso me serve pra eu querer compor mais, né? Eu tenho um outro som que eu pretendo tocar ali, que é bem recente, assim, e foi dessa empolgação. Ah, agora eu tô morando em Porto Alegre, que legal, tudo é novidade. O pessoal tá gostando do meu som, bah, que maravilha. Eu nunca tive uma fase profissional tão boa, assim, sabe? E o nome da música é bastante curioso também, né? O Alapai, o que que significa? O Alapai é uma tribo, uma... como é que se diz? Uma reserva, né? Fica... divisa, tem... Parece que tem a Rosa dos Ventos, né? Daí, um lado aponta o Arizona, o outro Nevada, o outro New Mexico e o outro não me lembro, mas... E aí, a mãe da minha filha, minha ex-mulher, tava lá, ela participa de eventos, assim, ela é pin-up, né? E aí, mal sabia, mal sabíamos os dois que a minha filha já estava nos Estados Unidos junto, né? E ela me trouxe, ela tirou várias fotos, me mostrou, me contou, tudo sobre... E ela me trouxe uma medalhinha, que eu achei coisa mais linda, assim, e eu fui dar mais uma vasculhada pra ver. E o comum, a gente tava junto, assim, foi uma música que eu fiz durante esse tempo, assim, e... E, pá, por que não incrementar a história, que já que foi um negócio que me chamou muita atenção, ela me trouxe isso, né? Então, talvez tenha sido uma forma de retribuição também, mas foi uma coisa espontânea, né? E, no fim, sei lá, foi legal entrar nessa história, porque geralmente as outras músicas falam sobre casos, né? Pelo menos eu tenho esse negócio, que já não é muito fácil pra mim escrever, mas agora tá certo. Felipe, então, já que a gente tá falando dessa música aqui, eu gosto muito dessa música, eu acho que eu sou... Eu sou um dos caras que mais ouviu ela no dia que tu lançou, cara. Eu falo, assim, sem demagogia e sem rasgação de seda mesmo, assim, eu... Eu sou um cara muito chato pra gostar de uma música, mas essa música me cativou muito. Eu vou pedir pra tu tocar ela pra gente agora. Então, vamos agora com o Filipe Quadros, o Alapai, o Estúdio Cultural Já Volta. Fica aí. Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí, Fica aí. Fica aí, 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 Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí, 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 Fica aí. Um telejornal que compartilha com você o conhecimento e as atividades de especialistas que atuam na vida acadêmica. Esse é o Jornal da Unifra, um programa que informa as ações desenvolvidas pelos cursos de graduação e de pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Jornal da Unifra, sempre de segunda a sábado, às 6h35, aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Olá, pessoal! O Dica de hoje é o filme Estado de Sítio, de Constantinos Costa Gavras. O filme produzido na década de 70, período esse em que a América do Sul passou por uma série de ditaduras civis militares. O filme trata da ditadura no Uruguai e faz isso de uma forma bastante forte, abordando o sequestro de um embaixador brasileiro, mas, principalmente, de um agente norte-americano que acaba sendo interrogado pelos Tupamaros, movimento guerrilheiro de libertação nacional no Uruguai. O filme é muito bem dirigido, tem uma série de reflexões interessantes para pensar conceitos sobre política, relações exteriores e também liberdade. Vale a pena conferir o filme do Costa Gavras, que foi censurado no Brasil nessa época, justamente porque o Brasil passava pela ditadura civil-militar. Então, assistam Costa Gavras e se delicie com um cinema político de alta qualidade. Estamos de volta com o Estúdio Cultural. Esse bloco vai ser um pouco reduzido, porque a gente conversou no primeiro bloco por quase 10 minutos. Eu não vi o tempo passar, o bate-papo estava muito legal. Estamos de volta aqui com o Felipe Quadros, que veio nos visitar, vai tocar no dia dessa gravação, vai tocar antes do Vanderbilt, dinheiro aqui em Santa Maria e estamos aqui com um dos maiores admiradores, maiores entusiastas e que carrega na pele. Assim como eu, um dos maiores ídolos de muitos brasileiros. Está com a gente aí, não está mais com a gente em corpo físico, mas, sendo o clichê, permanece vivo em nossos corações. Sempre. Estamos falando do Chaves. Com certeza, é tão bom ter amigos, o Vitor, o pessoal, que a gente possa ficar horas falando sobre as mesmas frases, as mesmas coisas, porque, eu não sei, esse negócio de olhar, ainda olhar Chaves, eu estava olhando hoje, é uma coisa que não tem porquê, não tem nenhum porquê. Ah, eu já vi esse episódio, mas assim, é tão nostálgico, ao mesmo tempo, sei lá. É um humor inocente, né, e que a gente sabe, decora as falas, né, a gente sabe o que vai acontecer no episódio e, ainda assim, é muito engraçado. Sou madruga mesmo, teve várias profissões, tem muita coisa. Depois eu vou pedir para o Vicente fazer o que eu comentei das nossas tatuagens, né, nós dois temos tatuagens em homenagem ao Chaves, né. Foi algo que já nos fez ser amigo da infância, mesmo a primeira vez que a gente se conheceu há dois, três anos atrás. Foi isso aí, quando a gente conversou com os pés de pano, né. Felipe, o segundo som, né, que tu estava passando aqui antes da gente gravar, ele tem uma história curiosa, foi um som que nasceu quase que instantâneo, né. Exato. E, inclusive, ele foi batizado aqui no estúdio cultural. Exatamente, é. É uma música, não é nova, porque ela foi, compuser ela logo que eu cheguei em Porto Alegre, eu acho que um mês por aí. Mas foi, ela é apenas um relato, assim, né, tipo, do que aconteceu na noite, não tinha acontecido na noite passada. Pois eu estava num bar, conheci uma pessoa, e aí, muito bonita por sinal, e aí a gente ficou conversando e tudo, e eu me empolguei. E, porém, eu tinha, estava num dia que eu tinha bebido um pouco a mais, se eu soubesse que eu ia conhecer essa pessoa, eu não teria feito isso. E aí, ela me colocou num táxi, meu amigo me ajudou, e no outro dia eu acordei, assim, ué, mas o que aconteceu ontem? E ele me contou a história, ué, como eu tinha ficado marcado, fiquei com medo de não ver mais a pessoa, e não vi, de fato. E eu escrevi a letra. E só pra gente não perder a referência, é uma música que fala que ontem à noite, tu conheceu uma guria. Uma guria, é, né, bem nessas, mas, e aí, o que tá ali é o que realmente aconteceu, né. Aí eu acabei musicando ela logo depois, e agora eu resolvi trazer, mostrei pra alguns amigos, e eles gostaram. E tudo indica que vai ser registrado também. Tomara. Na verdade, vai ser registrado daqui a pouco. Espero que sim, é, espero que vocês gostem todos. E Felipe, uma coisa que eu acho legal no blues, no country, né, cara, é que são músicas, né, muito bonitas. As melodias são bonitas, as letras, né, muitas vezes são coisas lindíssimas. A gente tem aí Johnny Cash, né, que acho que é um dos grandes expoentes, né, da música country. Infelizmente, ele cresceu mais ainda, após seu falecimento. Mas uma coisa que é legal, é que, ah, são músicas com poucos acordes, né. Exato. E tu consegue fazer um som muito legal, com o quê? Quatro, cinco acordes no máximo. As coisas são tão puras, simples, né, de certa forma suave. É isso que eu acho, e é uma coisa que é assim, às vezes tu não é meio inconsciente, assim, de pensar, ah, vou, eu escuto isso porque eu gosto, porque é uma coisa, é bom de ouvir, assim, sabe. Agora, esses dias eu estava falando com alguém sobre furchante, que é uma coisa totalmente fora disso, né. Que é um senhor compositor, né. E eu tenho escutado muito, com a minha namorada, a gente tem escutado muito, assim, eu estava falando sobre isso. Como o cara consegue fazer coisas tão, de certa forma, deveriam ser clichês, assim, porque é a mesma sequência de acordes, porém, a produção que ele envolve, porque ele é um baita produtor, além de um baita músico, deixa a coisa, assim, inacreditável. E aquele timbre, né, que tu escuta e fala, pá, isso aí é John Fruchet. Exato, e isso no folk, no country, no bluegrass, no rock mesmo, até, Beatles, coisa, Everly Brothers, é tão simples, é tão bonito, porque, né, não digo que progressivo não seja lindo, mas me chamou a atenção, meio que inconscientemente, assim, e eu fiquei por ali, não é que eu chamo. É a coisa do contraste, né, quanto progressivo consegue fazer uma música legal com milhões, com todos os acordes que existem no mundo, né, o folk, o blues, o country, faz ali, faz bonito, com pouco. Felipe, a gente, né, a gente deu uma reduzida nesse segundo bloco, né, porque o nosso papo estava legal, e se deixar, a gente vai falar mais 10, mais 15, mais 20 minutos aqui. Te agradeço muito a visita. Eu que agradeço. Falo em nome do Estúdio Cultural, te desejamos um bom show hoje, né, que seja legal, que te abra mais portas, tanto aqui na cidade, como em outros pagos, né, cara. E, bom, é com muita tristeza que eu acabo esse, que eu acabo todos os nossos programas. O Estúdio Cultural dessa semana fica por aqui. Se você conhece um artista legal, um artista bacana, que tem um trabalho autoral, entre em contato com a gente pelo tvunifra.br, ou mesmo na nossa página no Facebook, facebook.com.br. Todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Se inscreve lá, veja e reveja, quantas vezes quiser, a gente vai com mais Felipe Quadras e ficamos por aqui. Valeu! Se inscreve no canal do YouTube, o Unifra Online. E se inscreve no canal do YouTube, o Unifra Online. E se inscreve no canal do YouTube, o Unifra Online. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL